Aos 90 anos e com a 4ª classe, Manuel Ruia Zinhais Naveiro é um pedaço da história de Portugal em forma de homem. O maior empresário português do café, o comendador de Campo Maior, recordou um pouco da sua vida que começou na pobreza e no contrabando. Do pequeno grão até à enorme dimensão da responsável atitude social e humana, o senhor comendador Rui Naveiro mostra precisamente aquilo de que todos os homens devem ser feitos. Construiu a delta e fez da vila onde nasceu e de onde sempre recusou sair, uma terra próspera e raramente diz não a quem lhe pede ajuda. Recusa a reforma. É a prova da paixão e dedicação e que é possível transformar os sonhos em realidade. Seja muito bem-vindo a mais uma grande entrevista. Hoje o nosso privilégio e honra é estar aqui na presença do senhor Rui Naveiro. Senhor Rui Naveiro, muito obrigado por ter acolhido a nossa equipa da Camões TV e um pedacinho dos portugueses que estão no Canadá, aqui nas suas instalações. Obrigado, nada, obrigado a Iguem. De maneira que é com prazer, é com prazer tu aqui, de facto, de andar na frente destas câmaras. E ao mesmo tempo, dado que é para aqueles portugueses que também visitei muito o Canadá e através também da nossa venda de produtos e, portanto, havia muita simpatia já naquela altura e há, de facto, uma comunidade que realmente sabe viver e sabe juntar-se uns com os outros. 90 anos de vida, começou a trabalhar muito novo. O que é que mudaria na sua vida, agora olhando para trás? É um bocado difícil de responder, de facto, é essa situação. Eu fui uma pessoa sempre, um moço, quando nasci, cresci, mas logo crescendo fui sempre caminhando. Fui sempre caminhando, fui sempre disponível para aquilo que fosse, aquilo que surgisse, ao meu vizinho, à minha vizinha, à vinha do meu pai, à vinha da minha mãe, dos meus pais, melhor dito. E, portanto, as coisas ocorreram sempre de tal maneira bem, mas de muito trabalho, dado que esse trabalho me ficou dentro de mim, que hoje com 90 anos continuo a pensar que ainda é a minha obrigação trabalhar bastante e é isso que faço o meu dia a dia. Por isso, a minha mudança era, de facto, mudar uma grande parte do mundo. É dar meios e dar condições a quem não as tem. E nós, neste nosso país, ainda aparece muita gente com algumas carências no nosso país e é muito sítio. Por isso, não era eu que transformava, era eu que queria transformar a forma da vivência de todo o ser humano que não se encontra bem na sociedade, não se encontra bem, porque não teve a oportunidade de, dizer, realmente relançar-se na vida. E eu, realmente, como me aconteceu, olho para os lados, olho em frente e digo, era bom que todos pudéssemos caminhar. E tudo corre bem quando se sonha e trabalha. Absolutamente, isso foi esse trabalho que, no fundo, a pessoa cria uma cultura própria, cria um gosto próprio e é nessa situação que eu digo que, de facto, as coisas boas nesse mundo, a professores, eu estou aqui com 90 anos, quero ver mais alguns, mas quero todos os dias a professora, não é o meu bem-estar, mas é, de facto, dentro de mim a preocupação que ainda está. É um homem da luta? Sou, sou, sou um homem de luta, um homem de querer, um homem que tem ambição, porque há muita gente que pensa que a ambição não é feio, mas a ambição é um homem de muita atitude, de querer quem gosta de fazer bem, quem gosta de fazer mais e, portanto, tenho sempre uma ambição e eu também nasci aqui numa zona de fronteiriça em que também me ambiciona um pouco por vezes ou irmos ao país ou vermos o que é que o país lá tem para que nós possamos também lá viver um bocado das nossas atividades. E acontece, e aconteceu. Como é que foi construir este seu património, esta sua marca, dentro da sua aldeia, dentro da sua cidade, onde nasceu, fora, concretamente, das grandes cidades? Foi difícil criar a sua empresa aqui? Foi difícil, foi difícil, foi. Nada é fácil na vida e esta também não seria fácil, mas eu já tinha um bocadinho de nome também, porque eu nasci nos anos 30, portanto, não há dúvida nenhuma que estamos a falar nos anos 60, 30 anos, eu já tinha feito muito esforço em servir as pessoas. Na nossa casa, que era a desfação de Camila, era a casa-mãe, não há dúvida nenhuma que esta dê-me a mim uma força enorme, porque era um momento em que havia muitas carências, mas muitas, muitas, e eu sempre arranjei algo para poder auxiliar aqueles que, por exemplo, iram ao caminho de Espanha para poder trazer algo mais para a sua família, e eu confiava neles, e alguns diziam, mas só me não é sério, mas eles acabavam sempre de ser sérios, porque, no fundo, tinham uma obrigação daquilo que eu lhes facilitava, porque tinham um nome péssimo no mercado, e eu dizia, não, comigo vão se portar bem. E aí que a maioria, quase todos, se portaram bem, portanto, foi difícil. As pessoas agradeciam. Mas o percurso meu que tenho hoje, já o trazia de trás também. Como é que as pessoas agradeciam ao senhor? Como? Era confiar no... Olha, agradeciam-me pela sua indicação, serem sérios. Eram sérios, não eram sérios para outros, e para mim eram sérios. E, ao mesmo tempo, eles, já por a marca nossa, e já para o nosso produto, davam tudo. E o agradecimento era, de facto, o reconhecimento. E o reconhecimento que, ainda hoje, famílias dessas que já não vivem, porque as pessoas dessas eram da minha idade e mais velhas, e, portanto, muitos deles não vivem. Mas vive o neto, vive a filha, ou a mulher também já não vivem. Mas é um reconhecimento que toda a gente conta uma historiezinha daquilo que, realmente, eu fiz acontecer a essas pessoas e a doutor mais. O senhor começou com uma máquina que torrava café e o senhor mesmo distribuía. Que memórias é que guarda? Olha, eu guardo a saudade do meu tempo, e, por mais quando se acaba por ser, de ser-se realmente testido a felicidade de realmente se engrar e ir para a frente, eu acho que traga-nos uma saudade destes tempos, daquilo como é que vivemos, como é que nos sentimos, porque foi um fundo também de economia, também de a pessoa não dizer eu vou para além, eu não, eu não, eu não. E a férias, por exemplo, é férias muito além desse tempo, a dizer que fiz a criança através dos serviços sociais, de maneira que não há dúvida nenhuma, que isso tudo, quando nós nos sentimos felizes, dá-nos um sentimento, e dá-nos uma força, de um bem-estar, que não há dúvida nenhuma, que é indescritível toda essa felicidade, e eu realmente consegui, nesse tempo, nessas horas ruins, ser vencedora, porque em todos os lados havia um motorcozinho nas costas, para a frente, para a frente, e hoje tenho esse termo também. o que mais? . . Legenda por Sônia Ruberti